O caso de hoje fala sobre um menino que se tornou o foco de um mistério que envolve seus familiares, hoje iremos falar sobre o caso Miguel Rodrigues. Ao longo de anos ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar, são lendas e mistérios. Desde já pedimos o seu like, que você deixe um comentário, pode ser se já conhecia esse caso, um detalhe que eu não comentar, ou sugerindo um novo tema misterioso para trazermos ao canal, isso vai fazer com que o youtube perceba essa interação e assim que os próximos vídeos forem postados, ele vai te mostrar. Você também tem a possibilidade de nos ajudar se tornando membro, no nível perito, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento, além da opção do valeu demais, onde você pode escolher com quanto vai ajudar o canal. O roteiro desse vídeo é baseado em artigos sobre o mesmo assunto, nós não temos aqui a intenção de sermos sensacionalistas ou de desrespeitar a vítima e seus familiares, o que nos dá o direito de omitir detalhes desnecessários para o entendimento da história. Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues tinha aproximadamente 18 anos quando ela se relacionou com um homem chamado João Pedro, de 20 anos. Ele, o João era de Joinville, mas ele se mudou para Santa Catarina no início de 2012 e logo em seguida ele conheceu a Yasmin. Algumas fontes afirmam que ela teria até mesmo morado durante algum tempo na mesma casa que o João Pedro estava, casa essa que pertencia a alguns familiares dele, porém como o namoro era muito conturbado, eles acabaram se separando depois de seis meses e o João então decidiu voltar para Joinville. A Yasmin então voltou a morar com a mãe dela e dois meses depois disso ela descobriu que ela estava grávida, foi quando ela ligou para o João Pedro para dar a notícia, o João tinha dúvida se o filho era realmente dele, mas mesmo assim ele disse que eles poderiam reatar o relacionamento para criarem essa criança juntos, porém a Yasmin não quis, ela disse que não queria se mudar da sua cidade e o João Pedro queria que ela fosse para Joinville. Depois de alguns meses a criança nasceu, um menino que foi nomeado de Miguel dos Santos Rodrigues, e nos anos seguintes a Yasmin teria então se dedicado a criar esse filho com o apoio da mãe, ela sempre foi descrita como sendo uma mãe muito amorosa, carinhosa, cuidava muito bem do filho, ela era presente na escola, participava dos eventos, das reuniões e parecia que ninguém tinha nada o que reclamar dela ou da criança, o Miguel, os primeiros anos da vida dele foram completamente normais, ele era um menino saudável, feliz e muito inteligente. O Miguel nasceu e cresceu na cidade de Paraí, localizada no estado do Rio Grande do Sul, é uma cidade que é conhecida por ser uma das maiores produtoras de basalto, uma rocha que é usada para estátuas, calçadas e até construção de residências, a cidade possui aproximadamente 7 mil habitantes segundo os dados do IBGE de 2021. Uma parte importante a ser mencionada é que o João Pedro, o pai do Miguel, chegou a pedir o reconhecimento da paternidade da criança e queria colocar o nome dele na certidão de nascimento do filho, depois que um teste de DNA confirmasse que o menino era realmente filho dele, mas a Yasmin não aceitou e disse que enquanto o filho fosse pequeno, ela nunca diria a ele o nome do pai, só quando ele fosse grande o suficiente para entender a situação e se ele mesmo assim quisesse conhecer o pai biológico, ela diria o nome. O João Pedro não chegou a contratar nenhum advogado para conseguir o reconhecimento, então por conta disso ele não teve participação ativa na vida do Miguel e também nunca chegou a pagar pensão alimentícia. Não fica muito claro quando exatamente, mas a Yasmin acabou conhecendo uma moça chamada Bruna Nathiele e as duas iniciaram um relacionamento amoroso, isso aconteceu entre o final de 2019 e o início de 2020. A Bruna chegou a morar junto com a Yasmin Miguel e a mãe da Yasmin durante alguns meses, mas em algum tempo as duas decidiram sair da casa da mãe da Yasmin e elas alugaram uma casa onde foram morar também levando Miguel. É importante dizer também que a Yasmin e a Bruna se mudaram várias vezes, elas passaram por diferentes cidades, mas os últimos lugares que elas residiram teriam sido em Porto Alegre e em julho de 2020 elas se mudaram para uma pousada na cidade de Imbé, localizado no estado do Rio Grande do Sul. A partir do momento em que as duas iniciaram o namoro e foram morar juntas longe da mãe da Yasmin, é dito que o comportamento da Yasmin se modificou e ela gradativamente passou a ser agressiva com o próprio filho, coisa que ela nunca tinha feito antes. E a Bruna, que era agora a madrasta, é dito que a incentivava e participava dos atos contra o Miguel. Quando elas se mudaram para essa pousada junto com o menino, Imbé, ele já estava com uma aparência de debilitado, pálido, tanto que a dona da pousada quando o viu, ofereceu para ele um lanche, lanche esse o qual ele aceitou e agradeceu já que ele estava com fome, porém mais tarde devido a essa atitude de ter aceitado simplesmente um lanche porque tinha fome, ele foi agredido. Esses atos contra ele eram tanto psicológicos quanto físicos, que incluíam deixá-lo trancado dentro de um pequeno local onde ele só conseguia ficar em pé. Ele ficava lá por várias horas, não era alimentado, não recebia água e quando ele reclamava ou fazia qualquer coisa que não agradasse Yasmin e Bruna ou até mesmo se fizesse as suas necessidades básicas nesse local que era um armário, ele era agredido, além de ter que limpar tudo sozinho. Para se ter uma ideia, correntes e cadeados foram usados para que ele não saísse desse local já que ele tentou algumas vezes escapar e se alimentou da ração da gata de estimação. Em uma das ocasiões em que elas saíram com o Miguel para passear, ele acabou aceitando novamente comida de pessoas que passaram por ele porque ele tinha muita fome sempre. E novamente ao voltar para casa, ele foi castigado. Em ocasiões que a Bruna cometia os atos contra o Miguel, ela dizia que uma outra personalidade dela é quem estava presente, identificando essa personalidade como Lorenzo. Por diversas vezes, ela chegou a mandar mensagens para Yasmin dizendo que o Lorenzo havia feito algo contra o Miguel e que esse Lorenzo achava melhor prender o menino com mais força, como se ela estivesse à parte da situação. O Miguel foi submetido a outros tipos de agressões, mas não iremos entrar em detalhes, já que esses ditos são fortes o suficiente para entendermos a situação que ele vivia. Conforme tudo ia ficando mais intenso e aparente, todas as vezes que a avó materna ligava, a Yasmin dava desculpas para que a mãe dela não falasse com o neto, o Miguel. Sendo uma dessas desculpas a falta de conexão com a internet, mas na realidade a pousada em que eles moravam fornecia internet gratuita para os hóspedes, o suficiente para que o menino usasse. Como estava na época da quarentena e várias escolas tinham fechado e os alunos recebiam as aulas online, a Yasmin chegou a ir até a escola do Miguel, onde ela assinou um termo afirmando que o filho não poderia participar das videoaulas por falta de internet e todas as lições de casa que eram enviadas ao menino era ela quem fazia. Yasmin e Bruna não tinham emprego, é dito até em algumas fontes que elas não gostavam de trabalhar, então para poderem se sustentar a Yasmin vendia-se para homens mais velhos e que tinham muito dinheiro, ela teve ao longo do tempo em que se relacionou com a Bruna alguns casos com esses homens e a Bruna sabia disso, tanto que as duas mentiam falando para eles que a Bruna na verdade era a babá do Miguel e não a esposa da Yasmin. Falando um pouco sobre a agressividade contra o Miguel, é dito que tudo isso teria sido motivado porque elas entendiam que o Miguel atrapalhava o relacionamento das duas, como se ele fosse um empecilho para que elas tivessem liberdade, por outro lado, a avó chegou a iniciar um processo para ter a guarda do neto definitivamente no qual ela chegou a ser apoiada e corroborada pela Yasmin, inclusive a Yasmin poderia ter entregue o filho à avó durante os trâmites desse processo, mas ela não entregou e manteve o filho consigo onde continuou com os atos contra ele. Na madrugada de 28 para 29 de julho em 2021, Yasmin teria novamente castigado Miguel e o que aconteceu teria sido tão grave que o azulejo do banheiro e uma parte do vaso sanitário se quebrou com o impacto do menino. Depois disso ele teria ficado chorando muito e gritando e sendo assim as duas decidiram dar um calmante forte usado como antidepressivo que o menino acabou tomando e horas depois elas viram que o Miguel estava desacordado, segundo as fontes, nesse momento em que ele estava desacordado elas imaginaram que o menino não tinha resistido aos maus tratos, mas elas não chegaram a de fato a verificar por exemplo a pulsação dele ou a sua respiração, elas decidiram então dar um jeito para que ele coubesse dentro de uma mala, com ele dentro da mala elas saíram juntas andando calmamente carregando como se fosse uma simples caminhada durante a noite, onde é dito que elas teriam ido até o rio Tramandai, onde abriram a mala, tiraram o Miguel e o descartaram na água, depois disso elas voltaram para casa com essa mala e passaram o resto do dia como se nada tivesse acontecido, elas dormiram, foram ao salão de beleza, a Yasmin foi até o fórum entregar o resto da documentação de transferência da guarda do filho para a avó materna e em nenhum momento elas teriam de fato evidenciado algo que tinha acontecido com o Pedro Miguel. Naquela mesma noite, ainda 29 de julho de 2021, Yasmin e Bruna procuraram o DPPA, a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, isso em Tramandai, lá elas registraram uma ocorrência de desaparecimento. A agente que atendeu as duas mulheres achou estranho o comportamento delas, principalmente da Yasmin, que era a mãe e claramente não estava nervosa ou nem mesmo agitada com o desaparecimento de um filho de 7 anos. A Yasmin explicou que o filho havia desaparecido no dia anterior, mas que ela esperou para procurar a polícia porque disse que tinha visto na internet que era necessário esperar 24 horas para depois procurar as autoridades, algo que não era comum para uma mãe. Ela também afirmou que tinha certeza que o filho tinha fugido por conta própria e que logo ele deveria voltar para casa, mas que mesmo assim decidiu fazer um boletim de ocorrência. Nenhuma delas demonstrou preocupação, pelo contrário, elas estariam comentando sobre ir à praia ou irem para algum lugar se divertirem. Percebendo os pontos que claramente sugeriam que algo a mais poderia ter acontecido e que não se tratava de um simples desaparecimento, a agente decidiu chamar o delegado do departamento de polícia e as duas mulheres foram separadas. Depois dessa separação, a Yasmin passou a fingir ter transtornos mentais, ficando agitada, falando frases sem sentido e agindo de maneira como se estivesse enlouquecida, mas ao ser pressionada pelos investigadores, ela acabou confessando toda a história, inclusive admitindo que não sabia se de fato o filho não tinha resistido quando foi jogado na água. A Bruna também acabou confessando o caso, porém ela jogou toda a culpa na Yasmin, afirmando que era ela quem teria agredido o filho e que também a agredia. Os celulares das duas foram apreendidos e passaram por uma perícia onde a polícia descobriu que a Bruna tinha sim participação ativa nos atos contra o menino, pois ela fazia questão de registrar as ameaças e enviava para a Yasmin quando ela estava fora. Inclusive foram esses vídeos que foram parar em várias mídias de TV que mostram o Miguel tão fraco que ele mal conseguia falar. Quando a avó ela insistiu muito para poder ver o neto, possivelmente já suspeitando esses atos contra ele, a Yasmin e a Bruna teriam encenado o Miguel deitado em uma cama lendo um livro. É uma foto que ficou muito conhecida também porque mostra o Miguel bastante abatido, com os olhos até fundo, porém a Yasmin admitiu que a foto original estava pior e que para poder chegar da maneira como ficou, elas utilizaram programas para alterar a foto. A perícia feita no celular também mostrou que as duas tinham pesquisado já há algum tempo, durante vários dias, coisas relacionadas a desovar alguém na água, além de saber quanto tempo uma pessoa demoraria para se decompor. Nem a Yasmin e nem a Bruna demonstravam remorso sobre as suas atitudes e nenhuma emoção enquanto contavam detalhadamente sobre tudo o que fizeram ao Miguel nos últimos meses em que ele esteve com elas. Depois que perceberam a gravidade da situação em que se encontravam, as duas teriam tentado modificar seus depoimentos e alegaram inocência. Depois disso, uma busca pelo Miguel foi feita por vários agentes policiais, corpo de bombeiros e voluntários que se mobilizaram usando barcos, jet skis, helicópteros e até buscas por terra nas margens do rio foram feitas. O maior problema é que esse rio Tramandai tem uma correnteza muito forte e que ele deságua diretamente no mar. E pelo tempo em que tudo havia acontecido, até o início das buscas, o Miguel poderia estar já muito longe e acabar nas praias litorâneas tanto do Rio Grande do Sul como praias de outros estados. E por esse motivo foi emitido um alerta. Logo nos primeiros dias, com a falta de evidências de que realmente o Miguel teria sido descartado no Rio, foi levantada a possibilidade de que elas poderiam ter escondido o Miguel em outro lugar, inclusive em um aterro de lixo que havia nas proximidades, e todo o local foi também amplamente vasculhado. Usaram até mesmo cães farejadores como cães farejadores, mas nada foi encontrado. Essas buscas pelo Miguel foram conduzidas por 50 dias, em várias partes da cidade, regiões de mata, lugares abandonados, todos os lugares possíveis que elas poderiam ter escondido, mas nada relevante que indicasse onde Miguel estava, foi encontrado. Em uma perícia realizada no apartamento da pousada que elas alugavam, a polícia encontrou vestígios que mostravam o quão violento teria sido o castigo do Miguel naquela madrugada. Eles também encontraram um caderno no qual ele era obrigado a escrever frases pejorativas de a afirmação de que ele era um menino mau. Tanto a mãe, a Yasmin, quanto a madrasta, a Bruna, foram presas preventivamente no dia seguinte, em 30 de julho de 2021. Elas foram mantidas na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. Em 5 de agosto, a Bruna atentou contra si e teve que ser enviada para o Instituto de Psiquiatria Forense em Porto Alegre, onde ela passou por exames mentais já que seus advogados de defesa alegaram insanidade mental e usaram o fato de ela ter uma personalidade identificada como Lorenzo para justificar que ela poderia não entender o que tinha praticado. Em 11 de fevereiro de 2022, foi realizada uma audiência de instrução no fórum da comarca de Tramandaí, onde foi lido um laudo psiquiátrico da Bruna e comprovaram que ela era uma pessoa capaz de discernir a realidade e também de entender plenamente as suas atitudes. A defesa tentou apresentar que as duas teriam confessado por coação e que como não haviam achado Miguel, não haveria como existir um caso de condenação, mas o juiz entendeu que todas as provas encontradas eram mais do que o suficiente para que as duas passassem por um julgamento. Foi determinado que ambas fossem enviadas a júri popular pelos crimes contra Miguel. Também foi dito que elas deveriam continuar em prisão preventiva até o julgamento e as duas foram enviadas para o presídio estatal feminino Madri Pelletier. Atualmente até a conclusão desse roteiro, não fica exatamente claro o que teria de fato acontecido com Miguel naquela madrugada, o que sabemos é o que elas mesmo contaram. Mas esse caso chamou muito a atenção da mídia, principalmente por descobrirem que tudo foi causado por uma pessoa que deveria protegê-lo, sua própria mãe, ainda mais que se ela não quisesse criar o filho, poderia ter entregue-o à avó materna que queria a guarda dele, mas mesmo assim ela não o fez e essa história toda aconteceu. Ainda não há nenhuma fonte até esse momento que indique quando o julgamento delas será realizado e até o momento Miguel ainda é considerado desaparecido. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.